Música 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 E creu é divino, o céu é coisa que é do céu Ai, que creu é divino, o céu é coisa que é do céu O futebol é de Deus O chandane O chandane O chandane O chandane Tchau, tchau. E questioned para ele. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL